Um mês e o tempo voa Eu também já posso sentir Ver se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor Tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já tão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Eu sei que você Eu sei que você não anda sozinha No sétimo No sétimo eu já tenho lencinhos Com meu nome Desculpa pai Desculpa pai Mas ela é só minha Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda Eu nem preciso te ver Cerca o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Oitavo mês aguenta Que eu já tô chegando Só quero um jeito de te encontrar No nono vem a pressa Adoro, choro a gente Desculpa você ter que sangrar E por mais uns anos Você vai fazer planos Pensando se eles servem pra mim E eu vou te acordar Bem de madrugada Você vai me amar mesmo assim O meu primeiro passo Vai ser no seu abraço Me segura quando eu cair E no final do dia É só a tua voz Que vai poder me fazer dormir Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor, tira daí Você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda E eu nem preciso te ver Não seca o choro e fica aqui comigo Que até assim tristinha Eu já sei que eu amo você Toda mãe é feita de rosas De carinho e de compreensão E da maciez do algodão Toda mãe é feita de um doce bem doce E mais de mil corações Pra traber todo amor que mora nela Pra mamãe Eu me lembro bem quando a minha mãe disse Um dia minha filha Você vai me entender Hoje eu entendo Entendo esse amor inexplicável Tão grande Mas tão grande Que parece que o nosso teito Vai explodir Quase dói né Eu entendo que a gente vai Várias vezes ao quarto do filho Pra ver se ele tá respirando Ali enquanto dorme E que mesmo depois De uma noite mal dormida Ou as vezes não dormida No dia seguinte a gente é capaz De trabalhar e aguentar o dia Mesmo se sentindo um zumbi Porque o filho acordou sorrindo Aliás o sorriso do filho É tudo né A gente só quer que eles sejam felizes Simples assim Quando ficam doentes Queríamos que fosse com a gente Tentamos protegê-los de tudo Do mundo Eles não vem com bula E nem tem manual Para as mães de primeira viagem É só errando que se aprende E a melhor educação Que a gente pode dar É o exemplo E é só deixando Que eles enfrentem As frustrações Que vão crescer Aliás Eles crescem rápido Rápido demais E de repente A gente vira um mico Ai que mico mãe Eles querem distância Eles precisam voar E não é pra isso Que a gente cria? Pro mundo? Olha Pra gente Eles sempre vão ser Os nossos bebês Mas um dia Eles também Vão nos entender E como dizia minha mãe Dia da mãe É todo dia Mas como é bom Aquele olhar Aquele beijo Um abraço Um bilhetinho Que seja Num dia só nosso, né? Então parabéns Pra todas nós Nesta data E em todos os outros dias do ano Tchau Tchau Tchau